E aí, manos, aqui tá falando do Patoff, estou aqui com o Leon, que juntos vamos analisar mais uma vez. Eu tô cismado se o microfone tá gravando ou não. Pronto, passou a cisma. Sabe aquele cara que volta pra conferir se apagou a luz? Eu não acredito em mim, se o microfone tá ligado, aí eu senti o botãozinho, né, que ele tá do lado certo. Aí o Leon não acreditou no meu feeling. Não, tem que, tem que... Eu não acredito em quem deixa, em quem disse que deixou a luz apagada, não saiu de casa. Ó, estamos aqui pra avaliar, Far Cry Primal, puta jogo que a gente teve a oportunidade de testar bem antes de lançar. Desculpa. Exato, a gente, não, a gente veio na Ubisoft jogar. Os caras trouxeram a gente jogando muito bem. Sabe por que que eles chamaram a gente? O Patoff porque ele joga bem, eu porque eu moro perto, é mais barato me trazer. Eu moro há três horas aqui, tá? Então, tipo assim, tudo que acontece em Los Angeles, chama o Leon. Então, a gente daqui vai falar de Far Cry Primal, review rápido, a gente vai ter gameplay no meu canal, vai ter gameplay no canal do Leon. Se deu tudo certo com a gravação, tem que colocar esse asterisco aí. Porque não foi o nosso setup de gravação, a gente tá um pouco assustado. Muito. Eu tô com muito medo, muito medo mesmo. Eles deram o computador pra gente gravar lá e tinha um webcam lá também. E tinha um headset muito ruim, a gente não usou o headset. Mas todo o resto pode dar problema, então a gente tá preocupado. Placa de captura, o pendrive, a gente gravou direto, ah, direto, sem um backup, não tinha um backup, Leon. Ai, meu Deus. Não tinha, era um pendrive que eles deram. Era um pendrive, eu tô em choque. Mas enfim. Do lado bom, né, a gente ganhou um pendrive. A gente ganhou um pendrive de 64 dias. Mas vamos falar do jogo enquanto a gente tá... Vamos falar do jogo. Tá, Far Cry Primal. Quebrou tudo que a gente conhece sobre Far Cry. Tirou a arma, tirou o futurismo. É o que eu tava falando com um dos produtores do jogo. A gente tinha um personagem no Far Cry 3 que a gente se identificava. Que é um moleque babaca, que do nada se vê numa situação tensa. Eu me coloquei... Eu me vi no lugar dele, você se viu no lugar dele, Leon? Eu não joguei Far Cry 3, eu joguei o 4. Você não jogou, Far Cry 3? Nada? Nada, zero. Nada? Zero. Sério? Zero. Era muito bom, você devia ter jogado. Eu sei, era o Skyrim com armas. Era muito bom, acho que hoje em dia ele envelheceu. Sério, cara? O que é triste. Porque era um jogo realmente muito bom mesmo. Eu acho que o Far Cry 3 é melhor que o Far Cry 4. Tem um cara me xingando nos comentários agora. Teve aquela expansão dele também, né, futurista e tal, dos anos 80. Sim, que foi sensacional. O vilão dele, o Vaz, é incrível. Você com certeza conhece o Vaz. E o vilão do 4 é muito bom também, que é o Pagamin. É, que é o... Era o tibetano loiro. Era o tibetano loiro, exatamente. É, é. De terno rosa, bem sagaz. Ele era um personagem sagaz e legal, mas ele não era tão maluco quanto o Vaz, então ele foi menos marcante. E nesse Far Cry, eu conversei lá com o cara da storyline do jogo lá, o narrator, alguma coisa assim. E não vai ter vilão. Ele falou que o vilão vai ser a natureza, o mundo a seu redor. Então, aquela coisa que te atrapalhava no Far Cry, eu não sei se no 3 tinha, no 4 tinha. Você tava jogando um bicho selvagem e te atacava. Tipo assim, eu tô no meio da missão, velho. Eu tô aqui, tá? Você tá focado aqui em stealth. É, stealth. Ninguém me viu. De repente... Aperta o botão, aperta o botão, aperta o botão. Eu odiava os gambás. Os gambás eu odiava muito. Então, isso vai ser o principal. Yeah. Esse é seu inimigo agora. E detalhe, no Far Cry 3, que você não jogou, vou falar de Far Cry 3, tem pessoas só porque o vilão não jogou. O tigre, às vezes você ia atacar uma base, você estava milhando a flecha assim, ó. Aí vinha um tigre e atacava o cara na sua frente, assim. E aí quando você via, o tigre limpava a base. Era absurdamente forte. Você não fazia nada. Você ficava só olhando e aí você ganhava a missão. E agora você tem mais ou menos isso, que é domesticar os animais. Sim. Agora você pode mandar o seu bicho atacar. Você manda o seu bicho atacar, ele te segue, você faz carinho, você alimenta. É tipo o domesticado do Minecraft, sabe? É tipo o domesticado do Minecraft. É verdade. É. Nossa, é verdade. É bem igual o domesticado do Minecraft. É muito parecido com o domesticado do Minecraft. Porque o gato você não dá comida? Não, o gato ele foge. Se você não chegar certinho perto dele. Tem que jogar comida pra ele querer, tal, tal. E é mais ou menos assim, porque você joga comida, aí o bicho vem na comida. Aí você bota a amostra, assim. E aí ele vem. Isso é muito legal. Esse elemento é sensacional. Dá pra ficar brincando de capturar animais e falar pokémons. Não, isso é coleciona, é um dos, entre aspas, um dos colecionáveis do jogo, né? Que você tem uma série de animais que você gosta muito caro. E é extremamente divertido. Os animais que tem características. Então, tipo, tem um animal que tem armor, que é defesa. Tem um animal que tem stealth, que é furtividade. É, um jaguar, assim, esconde mais. Um urso bate mais. E o urso grita. E o urso quando mata. Eu achei muito legal. Ele levanta, é muito... Ele comemora, tem dancinho da vitória do urso. Tem dancinho da vitória do urso. É muito legal. Essa parte aqui é legal. Tem você entrar na coruja. A coruja é tipo um bagulho pra cobrir o mapa. Vamos explicar. Sua mente entra na coruja. Tipo um org. Tipo um org. Só tô tentando definir o termo aqui pra ficar bem claro. É bem legal. E detalhe, a gente falou da sua câmera aqui. A gente ficava olhando pra telinha aqui. Na minha, a gente ficava olhando pra tela aqui. É, tem um problema dessas câmeras que viram a tela pra você. A sua tendência não é olhar pra lente. É olhar pra tela. Que seria o certo. A gente vai ter que falar pra vocês aqui. Vamos, 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 vamos olhar pra lente agora. A gente vai focar em olhar pra lente agora. Começou. Tá valendo. E tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, a gente tá falando de elementos, eu filmei. Muitas das coisas. O Leon filmou. E tem no canal do Controle 2 também que eu não falei. Então entra que vocês realmente vão ver o gameplay. Tá legal. A engine tá boa. É a engine do Far Cry. Não tinha como tá ruim. Sim, não. É uma engine boa. É quase um reskin do Far Cry 4, só que sem armas. E quase um reskin, você foi bonzinho, porque oficialmente é um reskin. Ah, é, não, mas sem outras dinâmicas, né? Porque tem o negócio de, de domesticar animal. Ah, mas a engine é a mesma. É a mesma. Os comandos, por exemplo, eu sabia todos sem jogar. É o mesmo botão. É, 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 é meio estranho isso. É a mesma física. Imagina o Far Cry 4, só que você não tem arma, não tem carro, não tem avião. O que fica bem estranho de se imaginar. Porque são as principais características do Far Cry 4. É, não. Tem mamute. Tem mamute. Mas tem mamute. Isso é importante. Que funciona do mesmo jeito que o elefante do Far Cry 4. E que funciona igual um elefante. Não, não, não. Porque o elefante do Far Cry 4, você monta ele. É, nesse não dava pra domesticar e montar o mamute. É. Mas é um pré-alfa. É verdade. Pode estar lá no jogo final. É bom frisar, a gente tá preocupado. Então mexique o seu mamute. Com movimentação do personagem preocupa, porque o personagem é lento e o mapa é gigante. E não tem carro, não tem avião, não tem nada. Não tem como cortar caminho. Tipo, é tudo a pé. É tudo a pé. Tem fast travel, mas é chato usar fast travel, né, o tempo inteiro. É, não tem um deslocamento simples. Não tem que você pegar um carro, cruzar todo mundo e sair atropelando a galera, não. Eles limitaram a gente a usar 10% do mapa. Acho que é isso, dá pra falar que é 10%? Ah, era menos que isso. Você conseguiu sair do mapa? Não, eu não cheguei. Eu saí várias vezes, velho. E pior que quando você saia, dava um aviso assim. Você está fora da zona de não sei o que. Volte agora. E começava a contar. Sabe aquele negócio quando você está em jogo de FPS? Mas aí você saía, aí você não sabia pra que lado você ia. Tá, eu vou pra cá. Não, aqui está fora também. Não, eu vou pra cá. Porque não era um quadrado perfeito, sabe? Era uma área. Aí, tipo assim, teve uma hora que eu simplesmente fiquei travado. Toda a direção que eu... Aí eu não lembrava mais de onde eu vim. Toda a direção pra qual eu ia o treco travava. Aí ele pegou, apagou mais uma vez a tela, né, pela última vez. Eu acordei no campo da minha tribo. É, não... Que fracasso. Então, tipo assim, o que é legal, aliás, falando nisso, o universo é totalmente explorável. Você encontra acampamentos aleatórios, colecionáveis dos mais variados tipos. Tem tribos amigas, tribos inimigas. Tribos amigas, tribos inimigas. O jogo é muito sanguinário. Eu achei ele pesado, assim. Pesadíssimo, cara. Pesadíssimo. É, o animal é engraçado. O urso, depois que ele matava um ser humano, ele ficava em cima com o seu giro, comendo a carne. Era um negócio meio... A lança, se você joga a lança no coração, o cara voa. É jorra sangue, assim... É brutal. Dá pra dar headshot de arc e flecha. E a flecha fica cravada na cabeça do maluco. É bem pesado o jogo. É. Tá bom, eu gostei. Eu não tava hypado pra esse jogo, de jeito nenhum. Absolutamente não. Era um hype meu. E agora eu tô, depois de jogar. Mas eu tenho uma crítica pra fazer Manda O combate melee Ele não é muito bom E aí vale a comparação com o Skyrim Que a série do Far Cry tem desde o 3 Que é o seguinte O combate parece igual do Skyrim Que você em primeira pessoa Tá swingando lá o seu machadinho Você não sabe se você tá acertando Mas você tá batendo e eventualmente o cara cai Não tem tanta resposta assim do negócio É... Ah bate aí mata o bicho Naquela hora eu girei o bastão pegando fogo E a gente pegou naquele cachorro E o cachorro saiu rolando nem um churrasco duro assim Foi divertido Então quando você bate em animal ainda tem uma resposta boa Combate com animal tem Com humano não O melhor combate é com o mamute Porque aí ele começa Quando ele tá andando perto de você o chão inteiro treme O controle treme também Caraca que legal Aí você sabe que tem um mamute vindo em cima de você O controle começa a tremer primeiro Caraca Mas o combate com o humano ficou igual do Skyrim Você fica vum 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 E todos os humanos arremessam coisa Pelo menos comigo foi assim Sim Não você pode arremessar qualquer coisa né Qualquer arma E eles sempre arremessam Então eles ficam jogando lance em você Dando flechada jogando veneno Tipo não dá pra você chegar no cara e dar paulada na cara dele Coisa muito legal Colocar fogo nas coisas é extremamente divertido Eu adorei queimar o mapa Eu queimei o mapa umas 10 vezes Ele queimou o mapa inteiro Eu ficava queimando o mapa e assustando os bichos Aliás a inteligência artificial das criaturas Esse eu acho que é o ponto mal Ó vai Ponto auge e ponto É E vamos meter o pau Pra gente ser crítico ser chato sabe Ser chato Primeira coisa a inteligência artificial é boa Porque elas respondem a fogo Que passa a ser um dos principais elementos a noite Tem uma função de você chegar com a sua machada Numa fogueira ou numa ponte de fogo e acender ela Ela fica acesa por um tempo Ou até você entrar na água Nesse período Se os animais da noite te verem Principalmente os lobos Eles fogem do fogo Eles tem medo do fogo Isso é interessante O fogo é uma mecânica importante pra sobrevivência no jogo Que foi uma mecânica importante pra sobreviver na idade da pedra Exatamente Isso é muito legal Isso foi muito interessante dos caras Então esse pra mim é o ponto É o meu auge E agora o ponto mais baixo Leon Ponto fraco Mete o pau A gente é crítico de gamers Ponto fraco cara Eu to com medo desse jogo ficar muito repetitivo É, aliás, nota Estamos avaliando uma pré-alpha Mas como o deslocamento é muito curto E as coisas são muito da mesma Porque você não pode explorar a tecnologia Tem uma limitação de coisas que pode ter no jogo Por conta da temática Talvez ele fique meio complicado Ou eles tenham que fazer umas coisas totalmente diacrônicas Com o tempo em que o jogo se passa Tem uma dessas coisas Tem grappling hook no jogo Dá pra você descer as pedras em determinados locais de grappling hook Que não tinha na idade da pedra, obviamente É, e que talvez é uma brecha também pra tipo assim Pra olha, a gente tá na idade da pedra Mas você acha que você vai ter uma metalhadora de... É, pode ser uma idade da pedra ficcional, sabe? É Que os caras tem... Mas de fato, cara, isso acontece Mas assusta Isso pode ser um problema pro jogo Pode, porque por exemplo A gente tinha um will de armas ali Que tinha o que? Cinco armas, né? Eram três armas Uma carne e um veneno E uma trap, né? É, se não der pra trocar as armas O que que você faz no jogo? É uma arma de melee Que é o machado Uma que pode ser usada pra melee E pra jogar longe Que é a lança E uma arma de distância Que é o arco e flecha Que é o arco e flecha Então as limitações da idade da pedra Podem ser um problema Sim Você não pode ter 35 armas de fogo Igual num jogo normal E pintar ela Você tem uma escopeta, você tem um fuzil Você tem uma espingarda Você tem um revólver Uma base de um rifle Não tem, não tem Então isso é complicado É um ponto negativo preocupante Fora isso, muito legal Vamos torcer pra não nerfar os gráficos do jogo Porque tão... Ah, vão, vão nerfar Não, não vão Porque já tá rodando a 34 Já tá rodando a 34 Provavelmente vai ser perto daquilo mesmo É, eu também acho que não vai nerfar não E não tá... Meu... Meu olho sangrou de tão bonito Não, tá bonito Tá legal Mas nada de demais também E até lá vão abrir o sétimo núcleo do Playstation 4 Exatamente Vai ter o sétimo núcleo É tipo profecia isso É tipo mais um passo perto do apocalipse No ano de 2015 Abrirá o sétimo núcleo E aí vai faltar mais algumas duas coisas Duas pessoas entenderam Não, todo mundo aqui entendeu Tá no canal do Patife É, por favor gente Você tem que ter entendido essa Se você não entendeu Deixa nos comentários Hashtag eu não entendi Mano, Leão, muito obrigado pela sua participação aqui no canal Tem um outro vídeo no meio do Leão Avaliando outros pontos do Far Cry no Controle 2 Tem gameplay no meu canal com certeza Não, talvez... Tipo assim... Tudo que tá prometendo é Se não deu nenhum problema técnico É... É porque deu zica Se não tiver lá se contentem com esse vídeo e... Não aquela zica A outra zica E acreditar Acreditar que a gente jogou Porque se... Se deu zica As pessoas não vão acreditar Não, não pode usar mais o nome zica Que agora é politicamente incorreto do PC Por quê? Por causa do mosquito lá que deixa as crianças com microcefalia Ah, não Mas sacanagem O mosquito roubou o nome da nossa expressão Não, não pode ser... Vai dar... Problema? Vai dar ruim? Vai dar... Vai dar ruim Vai dar ruim é feio, né? De falar... Tchau Tchau